A Saudade Bateu-me Não teve outro jeito a não ser chorar Ao lembrar dos meus companheiros Que partiam pra não mais voltar Deixaram muitas lembranças E lindas melodias bailando no ar É o monte do Duca Do Ninho E o rei do pagode Formar um quarteto no céu Com as canções mais lindas Louvendo ao Pai Oh... 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 Saudade é coisa da vida Que julguia da gente Mais alimentar Entre tantos companheiros que partiram Tete Vieira Palmeira Luizinho José Fortuna Peixeirinha Gildo de Freitas Nono Basílio Ião Carreiro Leandro João Paulo Barrerito E o Poeta Goiá E o Poeta Goiá Formaram assim uma escola de canto E o sertão e a cidade Aprenderam a cantar A saudade bateu o pé Não teve outro jeito a não ser escorar Ao lembrar dos meus companheiros Que partiram pra não mais voltar Deixaram muitas lembranças Delis das melodias Bailando o mar Del Monte Dutuca 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 Saudades A saudade bateu no peito Não teve outro jeito a não ser chorar Ao lembrar dos meus companheiros Que partiam pra não mais voltar Deixaram muitas lembranças E lindas pelotias Bailando no ar É o monte 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 Oh, 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 oh Morela Oh, 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 oh Saudade é coisa da vida Que julguia da gente, mas alimentava Entre tantos companheiros que partiram Tade Vieira, Palmeira, Luizinho, José Fortuna Peixeirinho, Gilbo de Freitas Nono Basílio, Ião Carreiro, Leandro, João Paulo Barreirinho e o poeta Goiá Formaram assim uma escola de canto E o sertão e a cidade